Bom, o vídeo de hoje é um vídeo que eu já estava querendo gravar um mó tempão por aqui e é um vídeo de do it yourself. Hoje eu vou ensinar como é que faz esse quadrinho aqui. É super fácil de fazer, gasta pouco material, fica baratinho e é bem divertido. Vamos lá? Bom, e o que a gente vai precisar para poder fazer esse quadrinho? Primeira coisa mais importante é esse porta-retrato e na verdade a gente precisa mais da moldura mesmo, né? Então tem que ser uma moldura bem legal. E eu comprei esse aqui, quem acompanha aqui no YouTube, eu comprei dessas molduras no Saara, mas aqui em Niterói, para quem mora em Niterói também tem. E eu comprei essa moldura e custa entre 10 e 12 reais, dependendo do lugar. E você pode escolher qualquer formato, qualquer desenho, tem vários designs diferentes, então eu escolhi essa aqui. Aí eu vou precisar do porta-retrato. Vou precisar de um molde de borboleta. E aí eu imprimi esse molde, eu joguei lá no Google molde de borboleta, mas lá no blog eu vou deixar esse molde já, porque aí se você quiser usar esse, é só você baixar e imprimir. Eu imprimi esse em casa. E eu imprimi mesmo em folha de rascunho, porque a gente vai cortar em volta para poder fazer o molde real. Vai precisar de uma figura, no caso eu escolhi essa figura de flor, eu também imprimi em casa, mas você pode imprimir em gráfica, você pode comprar um papel estampado, sabe? Papel de sketchbook, que vende em papelaria, ou também papel de presente, qualquer tipo de desenho, de estampa que você gostar. Eu peguei esse desenho aqui no Pinterest, então eu escolhi ele, eu vou usar ele como fundo. E a última coisa que a gente vai precisar, além de material, é uma folha de papel mais grossinha. Eu tinha já essa aqui, que eu comprei há um tempo para a faculdade, e essa folha é de 180 gramas. A gramatura da folha é muito importante. O que acontece? Se você fizer o molde, o molde para cortar, para usar no porta-retrato, se for numa folha ofício, que tem uma gramatura bem mais baixa, ou um papel muito mole, o que acontece? Quando você for cortar, ou quando você for colocar, qualquer movimento que você faz, a folha vai ficando marcada, ela vai ficando cheia de marquinhas. Então quando você colocar no porta-retrato, vai ficar aquelas marquinhas, então não vai ficar muito legal, porque vai ficar aparente. Por isso é interessante você comprar uma folha mais grossinha, ou se você tiver em casa, alguma folha grossa. Se você tiver mais facilidade de lidar com o papel, não for desastrada que nem eu, então pode ser no papel ofício comum, mas eu prefiro fazer no papel mais grossinho. E coisas assim básicas, você tem tesoura e lápis para você poder fazer o molde. Bom, uma coisa muito importante é, primeiro, eu imprimi um molde, assim, um primeiro molde, digamos, eu imprimi e cortei para ver se ia dar, se o tamanho ia ficar legal. Então se você for imprimir qualquer outro tipo de gravura, por exemplo, eu escolhi borboleta, você pode imprimir uma flor, você pode imprimir, não sei, qualquer coisa, e eu imprimi o molde de borboleta, já para ficar direitinho, para poder medir no porta-retrato, para ver se ia caber, para ver se ia ficar um espaço bem legal. Então eu imprimi, cortei o meio, que é o que a gente vai fazer, e já coloquei em cima da gravura para ver também se ia ficar legal. Então eu fiz isso numa folha de rascunho também, só para poder fazer o teste. Então isso é importante, você imprimir o seu desenho numa primeira folha, você cortar para ver se vai ficar legal, se vai dar certo, se o tamanho vai ficar ideal para o seu porta-retrato. E outra coisa, gente, eu escolhi esse porta-retrato que tem esse tamanho, que eu acho que é 10 por 15, não lembro, não tenho certeza, mas eu acho que é 10 por 15. Você pode comprar qualquer outro, pode comprar um maior, pode escolher, mas acho que esse aqui não é 10 por 15, não. Estava escrito aqui, mas é, deixa eu ver, esse é 15 por 20, que é um tamanhozinho maior, então eu acho que tem mais visibilidade. Mas você pode comprar o 10 por 15, que é o menorzinho, pode comprar maior, essas molduras assim tem de vários tamanhos nessas lojas, então é super fácil de encontrar. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu já imprimi o molde, já vi que ficou legal com a minha gravura, já vi que dá um porta-retrato. E aí eu vou pegar o molde mesmo, que eu imprimi, e vou cortar em volta. Eu vou cortar em volta. Eu não vou usar a anteninha do borboleta, porque é muito fina, então vai dar muito trabalho. E quase não vai aparecer, não vai fazer muita diferença no quadro. Então eu vou cortar só em volta, e depois que eu cortar em volta, eu vou poder fazer na folha durinha para a gente terminar esse quadrinho. Bom, eu vou cortar. Aí você cortou a sua borboleta lá, né? E ela ficou assim, maravilhosa, meio torto, mas cada um com as suas dificuldades manuais. Aí cortei, e agora eu vou passar ela para o papel mais grossinho. Olha o que que acontece. Agora eu vou usar, vou colocar ela no papel mais grossinho, eu vou ter que usar aquele molde que eu já tinha feito antes, que eu tinha cortado dentro esse molde aqui. Aí eu consigo ver aonde ela tem que começar, porque ela não pode ficar solta. Então eu vou botar esse aqui, e vou prender com clips, para ajudar. Então, fixei o primeiro molde com clips na folha que eu vou usar, no papel durinho que está aqui embaixo. Eu vou pegar o molde da borboleta que eu já cortei, que está certinho. Vou colocar aqui, só para eu não perder o tamanho do papel. Então eu vou colocar aqui a borboleta, mais ou menos, para que ela fique certinha. E vou segurar, vou tirar o molde de cima. Tirei o molde de cima, agora eu vou vir com o lápis, e vou contornar todo o desenho, para depois poder cortar. Bom, contornei, vi que está aqui direitinho. Se algum lugar falhou, é só você dar uma ajeitadinha, com borracha, com lápis. Aí já está desenhado para fazer essa parte. Agora você pode fazer ou com estilete, ou com a tesoura. Eu não sou muito boa com estilete, então eu vou usar o estilete só para começar um cortezinho, para eu poder cortar em volta com a tesoura, e aí fica a critério de vocês se vocês vão usar estilete ou tesoura. Se for usar o estilete, só toma muito cuidado, porque o estilete, ele tende a dar umas escorregadinhas, assim. Então pode ser que ele corte o papel, e aí você tem que começar tudo de novo. Por isso eu prefiro também fazer com a tesoura. Como o papel é durinho, e se você também for fazer no papel fino, isso é também importante, cuidado para não amassar o papel, para o papel não ficar cheio de marca. Porque, como eu falei no início, não pode ficar dentro do porta-retrato, que é uma coisa assim, toda amassada, toda cheia de marca. Então eu tirei só um pedacinho para eu continuar cortando com a tesoura. E aí, né, a gente dá uma ajeitadinha. Gente, não vai ficar, tipo, sempre 100% perfeita, a não ser que você seja a maga da tesoura, que não é o meu caso, né? A maga da tesoura, muito menos do estilete. Mas aí você dá uma acertada, se você quiser usar alguma coisa assim, tipo, alguma parte de baixo, sei lá, um negócio assim redondo, para você ir ajeitando com o estilete, são só dicas. Então, terminou de cortar e agora a gente vai poder medir na figura que você escolheu, ou no papel estampado, e também no porta-retrato. Bom, eu vou desmontar o porta-retrato, né, que é importante. E vou colocar a minha borboleta aqui e também o meu papel, para eu poder medir certinho e para eu poder cortar para ficar aqui dentro. O melhor mesmo é medir no fundo do quadrinho, para eu saber o tamanho que eu vou pensar cortar a minha folha de papel. Vou colocar aqui, tem que ficar bem rente, para a folha também não ficar dançando. Eu vou fazer um risco aqui, um ápice, e vou cortar esse, que é o meu molde da borboleta, e vou cortar também a minha figura. No caso da minha figura, eu tenho que ver qual é a parte dela que eu vou querer usar. Eu posso usar aqui, eu posso usar para cá, eu quero usar essa parte aqui, que tem flores mais coloridas. E aí eu vou fazer a mesma coisa. Com o lápis, agora é só cortar. Cortei os dois, agora é só colocar dentro da moldura, para poder nosso quadrinho ficar pronto. A gente desmonta a moldura. E vamos colocar as partes. Bom, primeiro a gente coloca, né, o que já vem é vidro ou esses acetatos. Esse aqui é um acetato, eu acho que é acetato. Bom, então, primeiro vem a borboleta, tem que botar direitinho para as partes dela, essas partes fininhas, ficarem certinhas. E depois, a gente vem com a figura, que a gente escolheu, para poder colocar aqui. E depois com a parte final. E aí fica assim o nosso quadrinho. E dá para fazer várias coisas. Dá para fazer diferentes moldes, diferentes estampas. Dá para também fazer o contrário. De repente, o meio branco e a parte de fora estampado. Você pode cortar o contrário. Dá para fazer também com foto. De repente, cortar um molde em formato de coração, colocar uma foto no meio. Enfim, dá para fazer de tudo. E dá para se divertir, fazer vários quadrinhos diferentes. Dá também para dar de presente para alguém, alguém especial. Eu acho que é um presente bem legal. Algo que você mesma fez. Colocar a foto de uma amiga, ou de um parente, uma irmã, alguma coisa assim. Eu acho que é algo divertido de fazer. E que dá um resultado super legal. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar um joinha aqui embaixo. E de se inscrever aqui no canal. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!